Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Toca Life World Esqueceu? Ah, eu ia falar outro jogo, Gabi É o Toca Life Estamos aqui com atualização Parece que tem uma escola nova aqui Tem uma escola nova, então nós vamos mudar de escola Já não tinha escola? Tem escola aqui A gente vai mudar de escola? Mudar de escola Aqui tem escola, aqui tem universidade Aqui tem pré, né, creche Mas a gente agora tem uma nova escola E nós vamos conhecer essa nova escola A gente ainda não conhece nada sobre essa escola Vamos descobrir agora junto com vocês Clica Isso, vamos ver se é uma escola boa Se vale a pena a troca, né, Gabi? É verdade, sim, com certeza Ela tem três andares Essa escola, eu já pude ver ali por fora Um, dois, três Ok Estou analisando se vale a pena Oi, tudo bem? Ah, eu já gostei de uma coisa O quê? Porque nessa escola os animais são livres E tem até pelicano Não é pelicano, isso é um pombo Vem, pelicano Cuidado com o pombo E, ó, tu já não gostei de uma coisa Por quê? Olha ali, Gabi, papel no chão Ah, e era uma prova Tirou a A e ainda jogou no chão Por quê? Não sei Eu vou guardar pra mim O dia que eu precisar tirar uma nota boa Já tenho aqui Gabi, isso não faz sentido Ah, não? Aqui, eu vou pôr no lixo Não, era nota A Diz que a prova era dele Como que eu ia saber se tava jogado no chão? Ai, dá licença, dá licença Falou que caiu da mão dele sem querer Caiu, tava toda amassada Ah, não quero saber Vou pro outro lado aqui, Gabi Deixa eu ver se tem mais coisa Por onde que entra? Nossa, tem pra cá e tem pra cá, Gabi Nossa, dois lados Vamos conhecer aqui os lados, vem Tá Vamos entrar aqui primeiro Olá O que que é isso, Gabi? Pera O que que é... Olha, pra encher a garrafinha de água Nossa, mas fica caindo água Ah, não, cliquei Não, só desligar, né, Gabi? Desliga, Gabi Desliga Desliga, Gabi Aí, pronto Aí, pronto Vamos abrir os armários Vários armários Pode abrir os armários dos amigos? Ah, vai que tem algum segredo aqui, né, Gabi? Segredo? Sempre tem segredo O que que é papel esse? Deixa eu ver A gente veio aqui pra conhecer escola Não é pra você ficar revirando os armários dos outros Ah, mas eu não consigo, Gabi Se tiver segredo, eu preciso... Vixi Abriu o salgadinho Come, come, Gabi Come, tava no chão Foi o Gabriel que comeu pro gente Não vai virar Eu quero ver aqui se tem algum... Nossa, quanta coisa De quem é esse armário? Quero ser amiga das pessoas Sabe por quê, Gabi? Quando eu ia pra escola Às vezes eu não tinha, não, esses salgadinhos E tinha umas amigas que sempre levava também, viu? A mãe dava dinheiro pra elas, Gabi? Vou te contar História real É, verdade Eu tô uma história triste, Gabi Você vai contar? Vou contar As minhas amigas levavam coisa pra comer na escola E eu não levava, né? Sim Aí todo dia eu ficava lá na hora do intervalo Tipo assim, olhando Fingindo que não ia fazer nada Daí elas falavam Você quer, Shirley? Ah, quero Aí eu comia, comia, comia sem parar Era só um pouquinho Que ela tava oferecendo Não, mas eu comia junto com ela Mas sem parar Eu ia conversando É, até acabar, entendeu? Aí, Gabi, tinha vezes Que elas levavam as coisas pra escola E depois falavam Shirley, eu trouxe lanche Mas eu não vou te dar Aí eu falava Eu também nem queria Aí eu ficava lá sentada do lado Até elas terem piedade E me dar sim um pouquinho Elas davam mesmo assim? Elas ficavam com dó, né, Gabi? E por que você não levava Sua própria comida? Porque às vezes eu não tinha, né, Gabi? Não, não é sempre que a gente tem algo pra levar Não, assim Minha mãe colocava uns lanchinhos Sua mãe esquecia de você Não, um pãozinho com manteiga Mas elas levavam salgadinho Bolacha Você queria comer Mais bobeiras? Eu queria, né, lógico Gabi, deixa eu ver aqui Então aqui é uma sala de artes Certo? Certo Pra que que serve isso, gente? Pra fazer arte, ué? Como? Isso aí é uma folha de papel Gente, olha quanta coisa Come! Você comeu o quê? A caneta? Shirley? Do jeito não era caneta Era um doce Ah, que susto Minhas amigas acho que ficavam com raiva de mim Por causa desse Que eu via as coisas e ia comendo, né, Gabi? Quem fez essa arte aqui? Parece um cocô, não parece? Shirley Será que é aquele negócio que vai rodando E você vai... Ah, põe pra rodar Não roda, não Não roda? Aí, ó Olha isso que você fez, Gabi Agora eu queria saber pra que que serve esse daqui, viu? Olha lá, a gente arranca um pedaço de papel É que pra lavar a mão você nunca viu um papel? Pra limpar a mão? É, limpar a mão, limpar pincel Tem muitas utilidades no papel É verdade, Gabi Aí disse tudo Não sei, Gabi Deve ter sim uma utilidade, ó Mas achei interessante, viu, Chico? O que mais tem nessa escola? Vamos descobrir pro lado de cá Vamos Você gostou da aula de artes, Gabi? Achei interessante a sala de artes Pro outro lado, então Parece ter uma boa estrutura a escola, né? Você acha? Ó, tem elevador Elevador, é Interessante Mas eu quero abrir armário Ih, adoro abrir armário Não, Chico, armário... Gaita! Gabi, o que você tá fazendo? Uma gaita! Eu quero tocar gaita É mesmo? Gabi, se essa gaita é de alguém Significa que essa pessoa Usa e baba nessa gaita Você não concorda? Pois é Olha, o que que significa isso? Tem uma parte aqui Outra parte aqui Imaginda Imaginda Imaginda? Não é? Não, não parece Uma carteira, uma carteira Fotos São fotos Não sei Talvez sejam segredos, Gabi Deixa eu ver se aqui é o diário de alguém Ai, desculpa! E eu tava mesmo falando pra ela Falei, não pega essas coisas do armário Que pode ser da menina ali Você não falou nada não, viu, Gabi? Se eu não falei, eu pensei Pensou, mas não falou Para de cutucar nos armários dos outros, Chico Oi, professor! Olá! Com licença, a gente só tá aqui pra ver se a estrutura da escola é boa Porque a gente tá pensando em se mudar aqui pra essa escola, né, Chico? É, é, vamos ver, Gabi, se ele sabe ensinar bem Olha, ele tá escrevendo na lousa, Chico O que que ele falou, Gabi? Ele escreveu o H I Igual Um mais um é igual Eu sei, eu sei! Dois Tirei dez E olha que eu nem sou da escola Gente, olha, você liga e desliga, dá um pano aqui, ó Uma tecnologia muito bacana, né, Chico? É, bacana, bacana Mas na outra escola também tem, viu, Gabi? É, realmente Vamos, o que que tem aqui? Ai, esse ficou Legal, porque se acontecer algum acidente, é bom mesmo que tenha, né? Isso, agora vamos pro outro andar, Gabi E sua outra escola tem vários andares? Não, não tem Aqui tem mais andar Parece que temos algo bom aqui, hein? Uhum Aqui tem mais bebedor, mais armário, Gabi Para de mexer nos armários, Chico Nossa, olha esse armário, que style Eu falei armário? É, você precisa ir pra escola Bem, desse lado temos o banheiro Deixa eu ver como é a estrutura do banheiro Porque é importante a gente ter uma boa estrutura também, né, Chico? Banheiro Base sanitário E mais base sanitária Ok, deixa eu ver se é confortável, com licença Gabi, que horror, Gabi Vamos lá Deixa eu lavar as minhas mãos Isso, bom, muito bom, Gabi É, higiene, né, Chico? Você nem pôs a água Ai, esqueci disso Esqueci Deixa eu ver aqui Ai, só tô olhando aqui, tá? As suas coisas Vamos, Gabi, pro outro lado Você não esquenta, né? Você tá indo mexendo na bolsa da galera A gente só tá vendo a estrutura da escola, menina Mas eu vou estudar nessa escola Olha, que legal Nossa O que que tem aqui? Ai, eu quero tocar Gente, um violino Deixa eu tocar também Gostou, Gabi? Nossa, eu sou muito afinada, gente Eita Nossa, eu até me arrepiei Não sabia Não sabia dele, não Ai, eu também não Achei que ele emprestava Nossa, mas isso daqui Acaba aqui? Não Ah, tá Tem mais? O que tem aqui pra frente? Isso daqui é como se fosse a parte de esportes, Gabi, ó Mas esportes que não tem trave, não tem tabela de basquete Então, mas eu acho que a gente monta com as coisas aqui, ó Como monta com as coisas? Tá vendo aqui, ó Uniformes Tá Aí tem até Ó, dá até pra fazer uma festa aqui nessa parte da quadra Com festa fantasia Não, mas por exemplo O que que é isso? Mesa Tá, mesa, cadeiras Banda Mais mesa Mais mesa e cadeiras Bola Mas se eu quiser jogar basquete Tá, só tem a bola, Achei Mas você nunca jogou basquete? Precisa da cesta Será que tem aqui um botão que... Nossa, aqui é pra festa Aqui também é pra festa 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 de Halloween Olha essa estrutura Que legal E o que mais? Achei, eu tô achando interessante essa escola, hein Joga a bola ali Uhul Uhul Fez ponto Não aconteceu nada Que isso, Gabi? Ah, eu joguei a bola, bateu na cabeça do menino Não sei, eu acho que ele é o professor, viu, Gabi? Não sei não, Achei Vamos pra conhecer o último andar É o terceiro e último andar Eu tô inconformada Conformada com o que? É uma escola sem segredos Eu até agora não achei nenhum Ok Tem aqui A parte da limpeza A parte da limpeza Vamos pra cá, Gabi, vem O que que é isso? Será que é uma parte de estudo? Parece ser um cantinho de estudo Pode estudar tanto desenho Quanto também música Eu posso até pegar um violãozinho aqui Que eu encontrei, Ishi Notebook Ah, não, de novo não Gabi, chega Gabi, vem aqui Tem uma parte muito legal Corre, corre, corre Calma aí Vem, 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 vem Esta parte é sensacional Ah, o refeitório Olha que lugar bacana, Gabi Da hora A gente se serve aqui Será que é só ir pegando e comendo? Gabi, cuidado Depois tem que pagar, viu Olha que... Gabi, deve ter câmera aqui Tem que pagar? Não tá incluso na prestação da escola? Acho que não Nunca vi isso Agora vamos pro outro lado Olha, que tipo um cantinho Ou será que é a sala da diretora? Pode ser Porque tem um diploma ali em cima Eu acho que ela é a diretora É, eu acho que ela é mesmo E aqui temos mais... Ah, aqui tem mais, ó Nossa, aqui é uma salona gigante Dá pra morar aqui dentro? Será que aqui é a diretoria? Ali é a secretária e aqui é a diretora? Pode ser O que ela disse? Ela disse Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Eu sou a diretora desse lugar Obrigado Eu tô gostando muito dessa escola, viu Ai, eu não sei Deixa eu ver esse papel aqui Vixe, Gabi Você não quer levar esse D? Não Acho que você vai ser mais... Não, não, não Eu quero só o A Não tem mais relevância pra você esse D Não, o D é muito baixo Eu gostei da escola E você? Você vai se mudar pra cá? Eu ainda gosto mais da universidade Mas a universidade também é outro nível, né? É outro nível, é outro nível Tá, eu acho que eu vou me mudar pra cá Eu quero ver como são as festas aqui dessa escola, Gabi É? Tem festas e tudo, né? Tem, a gente pode fazer festas Hum, interessante O que você achou da nova escola do Avatar World? No Avatar World, errei o jogo Ai, ai, a gente tá onde, gente? Que canal é esse? Escreve aí nos comentários se tem segredos aqui nessa escola e quais são E aí a gente vai escolher o seu segredo e falar no próximo vídeo Boa ideia Um beijo, família Gacha Obrigado por mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau! Tchau!